Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia sábado, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque, dependa desse nome, porque é nesse nome, com certeza, se eu e vocês perseverarmos, nós vamos chegar ao reino de Deus. Por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não podemos perder mais tempo. Vamos realmente depender completamente do nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, estivermos firmes na presença de Deus, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar para mim e vocês a sua necessidade. necessidade. E com certeza, ele vai fazer que eu e vocês tenham a mesma necessidade, que é de pregar o evangelho, salvar pessoas. Lembre-se, quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Por isso, amados e amadas irmãs, vamos fazer a vontade do Pai. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, ele vem nos falar aqui, graças a Deus, hoje são vinte e sete. Ele está pedindo para mim, vocês, dê o teu nome, dê o teu nome, dê o teu nome, que diga, sete e oito. Lucas sete, trinta e seis aos cinquenta. Salmo sessenta e nove, um ao dezoito. E provérbios doze e um. Leiam com calma. Hoje é sábado, dependendo do Espírito, só é através do Espírito que eu e vocês podemos ter revelações da palavra de Deus. E aqui no oito, capítulo, vai nos falar em exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. E aqui no, eles andavam no deserto, como vocês sabem, coisas andavam no deserto. E então, o oito, quatro, ele diz assim, mesmo andando no deserto, Deus é muito maravilhoso. O oito, quatro, ele diz assim, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se enxuam os teus pés nestes quarenta anos. Vejam só, gente, quarenta anos e as vestes do povo nunca envelheceu. e nem os pés se enxaram. Veja que Deus maravilhoso. O povo mesmo sendo tão rebelde, como nós sabemos disso, mas Deus não deixou as vestes dele envelhecer, nem os pés, esses quarenta anos se enxarem. Então, se Deus fez isso com o povo, mesmo sendo tão rebelde com ele, ele fez isso com o povo, para que o povo possa crer, né, que é mais ainda nele, confiar mais ainda nele, imagine conosco, Amazio, que estamos aqui com essa direção da palavra profética. Vamos deixar o nosso Deus trabalhar em nós. Não vamos barrar o trabalhar de Deus em cada um de nós que já cremos. Louvado seja Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, o Alimento de Arvolume 6, cuja série é Deus nos chama para o seu reino e glória. O título geral é Afinal, o que detém o anticristo? Aqui é uma resposta. Então, a pergunta, aliás, o que detém o anticristo? Oh, Deus maravilhoso. Por isso, amados e amadas irmãs, vamos amar mais de Deus. Vamos depender completamente dele, louvado seja Deus. E o título é Perseverante, como Terebinto e como o Carvalho. Vamos ser perseverantes, mesmo vindo tanta diversidade, mas precisamos ser perseverantes, porque Deus vai nos levar ao seu reino. Crê, amados, crê, amados. E a leitura bíblica é Romano 5, 3. Leio com oração, também já lemos. Romano e eu leio com oração, também já lemos. 1 Pedro 1, 6 ao 7, parte B. E diz pra mim e vocês, se necessário, sejais conquistado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Portanto, amados e amadas irmãs, nós precisamos deixar esse Deus trabalhar. nós vamos passar por provações. É o que está acontecendo com a vida de cada um de nós. Então, mesmo passando pelas provações, essas dificuldades, sofrimento, eu e vocês precisamos estar sempre aberto ao Senhor. Lembre-se disso. Quando eu e vocês estamos abertos ao Senhor, com certeza, essas provações, essas dificuldades, é fichinha diante de Deus. Amém? Louvados a Deus. Por isso, amados e amadas irmãs, vamos confiar mais no nosso Deus. Louvado seja Deus. E o título hoje é Um exemplo de perseverança na tribulação. Aqui o irmão mostra como nós perseverávamos na tribulação. Ele deu o exemplo dele mesmo. E aqui ele diz, ó Senhor Jesus, ele diz assim, pode-se afirmar que não há perseverança, que não há perseverança sem tribulação. Visto que é a tribulação que produz a perseverança. Está lá em Romanos, né? 5, 3, parte 2. E torna a nossa fé mais preciosa que o ouro apurado pelo fogo. Vou, ó ele, vou me expor um pouco, relatando experiências, para ilustrar a necessidade que temos de ser purificado com o fogo das tribulações. Ele vai expor ele mesmo. Está bem explicadinho aqui. Na última conferência internacional ministrada em São Paulo, eu tinha ministrado duas mensagens logo de início. A segunda mensagem foi sobre a obra de fé. E como era um encargo muito pesado, eu esforcei-me bastante para expressar o que estava em meu coração. Isso gastou muitas minhas energias e elevou o nível da estresse. E elevou o nível de estresse. Nos dias subsequentes, entre eventos e viagens, comecei a sentir dores nas costas e percebi que havia perdido a força da mão direita. Nós estamos vendo aí, né? Quando ele aparece aí. Nos domingos, a gente vê a mão dele um pouco... Não é do jeito que estava. A partir de então, eu me senti diferente. Porque não conseguia fazer coisas básicas, como escrever para fazer anotações e ilustrações. Aqui, o irmão Pedro está falando dele mesmo. Ele falando que... Ele dá um exemplo para nós, né? Precisa existar mais a fé. Confiar mais no Senhor. E louvância a Deus. Aí tem muitos pontos bons aqui também, viu gente? Ele diz assim... Aparentemente, isso pode... Pode parecer algo bem simples, Mas, psicologicamente, foi me desgastando. Muitos podem olhar para ele... Muitos como... Olhou e podem olhar para ele assim... Poxa, até esse irmão... É, minha gente, mas... Para Deus... Nós somos seus servos. Nós não somos os senhores. Deus é quem é o Senhor dos senhores. Eu e vocês somos seus servos. O que Deus fizer conosco... Ele é Deus. Ele pode fazer e pode tirar ao mesmo tempo. Porque Ele é Deus. Lembre-se disso. Então, o irmão passou por essa dificuldade... E está passando também... Que Deus provando o coração dele. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Lembre-se disso. Pois comecei a orar ao Senhor. Senhor, restaura-me. Recupera-me. Eu preciso dessa mão... Boa para poder servi-lo. O Senhor sabe que... Uso essa mão para servir-lo. Quero servir-lo com todas as minhas forças. Eu orava ao sentir ao Senhor. E tinha fé em que Ele me curaria. Olha, eu só não tornei isso público de imediato. Porque acreditava que poderia me distrair com a compaixão dos irmãos. E precisava ter experiência com o Senhor. Olha a sabedoria do irmão. Ele não disse a ninguém para... Muitos diziam... Ah, Pedro Dong. Muitos diziam assim... Coitadinho do Pedro Dong. Irmão, realmente ele tem a luz de Deus na vida dele. Às vezes necessitamos de experiência de sofrimento para buscar mais o Senhor. E entender o que Ele quer falar conosco. É verdade. Eu precisava disso. Então, a partir daquele momento, busquei mais o Senhor e orei. Senhor, venha refinar o ouro. Que ainda há de impureza em mim. O que há de impureza em mim. O que o Senhor deseja falar comigo. Ó, Senhor Jesus, isso, amados e amadas irmãs, é muito sério. Mas um homem que serve ao Senhor e deixa ser guiado pelo Espírito, ele entende porque Deus... O que Deus está fazendo com a vida dele. Louvar-se a Deus. E, por fim, o último parágrafo diz assim... Corajando a mim e a vocês, os penúltiplos. Querido leitor, precisamos perceber que a nossa vida não é feita apenas de bonança. Olha aqui, a palavra bonança. Tem tudo, sem faltar nada. Como assim? Estou numa boa. Acontece nada comigo. Porque estou com Deus. Sim. Mas é preciso a experiência de sofrimento para eu e vocês crescer e depender mais do Senhor. Aí diz assim, de bonança, mar de rosa ou céu azul. O Senhor permite que determinadas situações aconteçam conosco para adquirirmos experiência a fim de sermos provados e aprovados por Deus. Estão entendendo, né Santos? Deus permite que aconteça comigo e você, para que eu e vocês sejam provados e aprovados. É a experiência gerada em meio às provações que Deus usará para gerar a aprovação. Que nos trará a esperança da glória. Portanto, amados e amadas irmãs, vou repetir de novo. Não podemos barrar o crescimento de Deus em nós. Porque Ele sabe de todas as coisas. Então, se algo acontece nessas vidas, mesmo sabendo que é doloroso, amados e amadas irmãs, nós temos o Senhor. Muito obrigado. Porque só assim eu posso crescer em Ti. Ó Senhor Jesus. Esse relato mostra que Deus envia as tribulações quando julga necessário. Ó Senhor Jesus. Em meio a elas, necessitamos buscar o Senhor para ser limpos da impureza e obter sua aprovação. Assim seremos mais úteis na obra do Senhor. Que possamos ser um exemplo de perseverança nos momentos de tribulação. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Vamos ser exemplo, mesmo passando por dificuldade. Que com certeza até o Senhor voltar, nós vamos passar. Mas vamos dar exemplo, mesmo nas dificuldades. Eu e vocês podemos estar conectados ao Senhor. Podemos estar firmes no Senhor. E pedir, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu reconheço que realmente, sem Ti, eu não sou nada. É isso, amados e amadas irmãs. Que Deus quer de mim e vocês. E nós reconhecemos realmente que sem Ele nós não somos nada. E sempre está dependendo dEle. Louvado seja Deus. Mas não esqueça, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que, quando eu e vocês estamos nele, nada nos acontece. Porque estamos protegidos pelo Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E lembre-se, quanto mais eu e vocês buscam a sua palavra, mas Ele nos livra das tentações deste mundo, das doenças deste mundo, de tudo que pode nos atrapalhar a esfriar por Ele. É só nós estarmos conectados. Lembre-se disso. Sua palavra é clara. Quando nós estamos em Cristo, somos o quê? Uma nova criatura. E quem se une ao Senhor é, não foi não, é um Espírito com Ele. Lembre-se, amados. Lembre-se, amados. Vamos estar sendo esse Espírito com Ele. Unido ao cabeça, que é Deus. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas lembrando, Ele é Deus. Ele pode todas as coisas, principalmente, nos transformar. Creiam, amados. Creiam, amados, que Deus pode nos transformar. Agora, para isso, eu e vocês precisamos estar aberto à sua palavra. Sim, Jesus é o Senhor. Quando a noite é mais escura Quando as trevas são mais densas Quando o mundo está mais forte E tudo está incerto Cresce em nós a esperança A aurora está mais perto Com a sola das alturas Jesus voltará Somos como o ovário Que emergem em minha escuridão No alvorecer Alcançando toda a terra Um exército de Deus Que vai combater Até o fó Pode a noite durar Mas a luz vencerá O milagre da aurora Em nós se verá Pode tudo ruir Mas a esforça nos dá O milagre da aurora Em nós se verá Venceremos o mal Reinaremos com Deus Pra sempre Somos como o ovário Que emergem em minha escuridão No alvorecer Alcançando toda a terra Um exército de Deus Que vai combater Até o fim Pode a noite durar Mas a luz vencerá O milagre da aurora Em nós se verá Pode tudo ruir Mas a luz força nos dá Mas a luz força nos dá O milagre da aurora E nós se verá E nós se verá E nós se verá Venceremos o mal Reinaremos com Deus Pra sempre Pode a noite durar Mas a luz vencerá O milagre da aurora E nós se verá E nós se verá Pode tudo ruir Mas a luz força nos dá O milagre da aurora E nós se verá Venceremos o mal Reinaremos com Deus Pra sempre Venceremos o mal Reinaremos com Deus Pra sempre Pra sempre